Estava na delegacia de Cavalcante, quando os pais das crianças chegaram e relataram todos os abusos sofridos por elas. De imediato registramos uma ocorrência policial e tombamos em queda de policial. Solicitamos ao Poder Judiciário a prisão temporária do suposto autor. A promotoria de Cavalcante deu parecer favorável e na sexta-feira foi deferida a prisão temporária. Terça-feira saímos cedo com o apoio da Polícia Militar e logramos êxito de empreender o suposto autor do estupro de vulnerável.